O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Invoquemos o Santo Espírito. Hoje o céu se abre pra derramar, sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar, de todo o meu coração, nos braços do Pai. Levanta o seu braço e canta, vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo. Com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Mais uma vez, hoje o céu, cantemos juntos, pedindo. Hoje o céu se abre pra derramar, sobre os corações toda a graça do Pai. E diz pra ele, eu também quero me derramar, de todo o meu coração, nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser, hoje eu posso ser, um novo homem, pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser, um novo homem, pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser, um novo homem, pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser, um novo homem, pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser, um novo homem, pelo teuат caveira. Vem, Espírito Santo. Com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo. Com teu poder tocar meu ser fluir em mim Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Amém Podemos nos sentar? Meus irmãos, minhas irmãs Ontem, na missa de abertura O padre Jorge terminava a sua homilia dizendo assim Que Deus, Ele nos chama à santidade Nos chama para realizar a sua vontade Mas, Ele nos fornece, Ele nos dá recursos Para que nós consigamos cumprir esse chamado Para que consigamos realizar a vontade de Deus E isso é fato Porque Deus nunca vai nos dar uma missão Nunca vai dar a nós um chamado Sem nos dar condições de vivermos esse chamado O maior chamado que o ser humano tem De maneira muito especial O cristão É o chamado à santidade Que é o centro desse acampamento Só que o chamado à santidade Só que o chamado à santidade Não é só para o cristão É para toda criatura humana Que nada mais é do que traduzir Na nossa vida Em atos, comportamento Em existência Aquilo que é a vontade de Deus O que Deus sonha para cada um de nós E aí eu começo fazendo a primeira pergunta para você Qual é o sonho que Deus tem para você? Tenta imaginar Quando Deus te criou Quando lá na eternidade Deus te chama e fala assim Olha, agora é a sua vez Eu escolhi esse pai para você Essa sua mãe Você vai nascer nessa família E eu tenho um sonho para que você realize Qual é o sonho que Deus colocou para você? E quando eu estou dizendo sonho Eu não estou falando em termos de profissão Não estou falando em termos de missão De vocação Estou falando em termos de existência Você existe por qual sonho de Deus? E aqui eu quero dar uma pista para você Todos nós temos um sonho de Deus em comum Deus nos quer seus filhos amados Nós não somos uma criatura qualquer Nós somos filhos e filhas Muito amados de Deus Tão amados que Deus foi capaz De enviar o seu filho unigênito Para passar e padecer tudo aquilo que Jesus Cristo viveu Por causa de cada um de nós Para que aquele sonho original Aquele sonho que Deus tem desde toda a eternidade Para cada um de nós Não fosse perdido na nossa existência Não ficasse perdido na nossa vida Então esse sonho Deus sempre vai fazer de tudo Para que Ele realize A vontade do Pai É que nós sejamos plenos A vontade de Deus É que nós sejamos humanos No 100% A vontade de Deus A vontade de Deus é que nós sejamos 100% santos Por isso a palavra vai dizer Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo Sede misericordioso como o vosso Pai Celeste é misericordioso Lembra de Jesus Cristo quando Ele dizia O meu alimento O meu alimento é fazer a vontade do Pai Eu vim para fazer a vontade do Pai Qual é a vontade do Pai para Jesus? Que Ele fosse pleno Filho pleno Amasse plenamente Fosse canal de graça pleno Fosse tudo no pleno Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus te quer um homem pleno Deus te quer uma mulher plena E como Deus sabe Que em consequência do pecado original Para nós chegarmos a essa plenitude Não é tão fácil quanto a gente imagina Porque não basta simplesmente nós nos decidirmos Nós queremos ser plenos Nós temos que ter outras condições Outros elementos Outros recursos que nos sustentem Nesse caminho para chegarmos a plenitude Deus, na sua sapiência Na sua sabedoria infinita Nos dá então alguns recursos para isso Que nós na igreja católica Na doutrina católica Chamamos de sacramentos Estou explicando tudo isso para vocês Para dizer que O nosso tema dentro do acampamento do PHN Para essa Santa Missa é Dentro das cinco pedrinhas que Nossa Senhora coloca para nós Nós conversarmos um pouquinho sobre Eucaristia e confissão Meus irmãos, minhas irmãs Se você quer ser santo Se você quer ser santa Se eu quero ser santo Para nós que somos cristãos católicos Não podemos fugir Eu vou usar essa palavra mesmo Fugir dessas duas realidades Que Deus entrega Para que nós vivamos a santidade na plenitude A experiência do perdão Através do sacramento da reconciliação E a experiência da comunhão com Deus Que se faz um com cada um de nós Através do sacramento da Eucaristia Uma das últimas orações Que Jesus Cristo fez na terra A Deus por nós Foi Pai Que eles sejam um Como nós somos um Deus quer ser um Com cada um de nós Deus quer fazer uma unidade Perfeita com cada um de nós Deus quer que nós tenhamos Uma comunhão tão plena com Ele Que desde o primeiro fio de cabelo Da minha cabeça Até a ponta dos meus pés Eu seja tomado Levado inteiramente Pela sua presença E por isso Jesus se faz Eucaristia O que nós estamos celebrando aqui A palavra que se faz carne Que habita no meio de nós Para quê? Para nos mostrar Que é totalmente possível Nós sermos santos A grande missão de Jesus Cristo Junto com a missão De remir os pecados De nos reconciliar com o Pai De nos dar o perdão Apagar o pecado original Dos nossos primeiros pais Junto com essa missão Está a missão de Jesus Cristo Em nos mostrar Em ser para nós O modelo de homem De ser humano Que nós precisamos ser E aí deixa eu fazer Uma segunda pergunta para você De maneira geral Quem aqui é pecador? Levanta a mão para eu ver Muito bem Acho que você não entendeu Minha pergunta Vou perguntar de novo Quem aqui é pecador? Levanta a mão para eu ver Quem aqui é pecador? Levanta a mão para eu ver Muito bem Pode baixar A sua mão E aqui está a primeira Grande notícia Que eu quero dar para vocês Meus irmãos Eu sei que vocês já ouviram Muitas vezes essa expressão Somos pecadores Não é assim? Ah, eu sou pecador Eu sou pecadora Eu cometo os meus pecados Eu faço isso Eu sou aquilo Porque eu sou o pecador Quando você diz Eu sou Você está dizendo Da sua essência Você está dizendo Da sua identidade mais profunda Você está dizendo Do seu eu mais profundo E aí eu quero te perguntar De novo Você é pecador? Porque o que a nossa Doutrina ensina O que a nossa igreja ensina Que você é feito A imagem e semelhança De Deus A sua essência É santa A sua essência É divina A sua essência Não é pecadora Meu irmão Meu irmão Quando chegarmos No fim da nossa Caminhada nessa terra O que vai restar De nós Não são Os nossos pecados Mas é a nossa Essência divina Que Deus colocou em nós Ele quis colocar em nós Ele que nos quis fazer A sua imagem e semelhança E se eu digo Que Deus é três vezes santo Eu sou o reflexo Dessa santidade Eu estou dizendo Isso para vocês Porque nós precisamos Mudar um pouquinho A nossa concepção Porque todas as vezes Que eu digo Eu sou pecador É como se eu estivesse Mandando uma mensagem Para o meu cérebro Para o meu coração Dizendo assim Não adianta Eu tentar lutar Para ser santo Porque eu sou pecador Não adianta Eu tentar lutar Para eu ser melhor Porque eu sou assim mesmo Você já conhece Aquelas pessoas Que dizem assim Eu sou assim E não mudo Conhece pessoas Que dizem assim Eu sou assim E não mudo Olha para quem Está do seu lado Pergunta Você é desse tipo De pessoa? Aquela pessoa Que fala assim Eu não vou mudar Porque esse é o meu jeito Sabe o que acontece Com pessoas assim? Pessoas que dizem Eu sou assim Não mudo Eu sou assim E não vou mudar De jeito nenhum São pessoas Que se fecham A graça de Deus Porque meus irmãos Minhas irmãs Em Jesus Cristo Com a ação De Jesus Cristo Redentora para o mundo Deus iniciou uma obra De recriação Contínua em nós Deus vai nos criando E nos recriando A cada situação A cada momento É a graça de Deus Agindo em nós A nossa vitória Sobre o pecado Não vai ser simplesmente Quando eu deixar De pecar Mas vai ser Quando eu tomar A consciência De que a minha essência Não é pecadora Que os pecados Que eu cometo Eu cometo por outra razão Não porque eu sou assim Porque senão Não adianta Sacramento de confissão Da confissão Não adianta A graça santificante De Deus agindo em nós Não adianta Nem comungar Se eu comungo Para que Cristo em mim Trabalhe o meu coração Cure as minhas feridas Mas para que Eu vou comungar Se Ele não vai mudar Em nada Então deixa o padre Dizer uma coisa para você A partir de hoje Não diga mais Eu sou pecador Diga eu sou Santo Eu sou feito A imagem e semelhança De Deus E aí você pode perguntar Mas padre Por que que eu peco? Por que que então Eu cometo os meus pecados? E aí eu vou te dizer Que tem duas coisas Completamente diferentes Nós podemos usar A palavra pecados Em dois conceitos Um mais amplo Que é A aversão a Deus E foi justamente Essa concepção De pecado Que Jesus Cristo Reverteu Lembra quando Jesus Cristo Entra no Jordão? O que que João Batista Vai dizer? Eis o Cordeiro de Deus Que tira O pecado do mundo Nós não rezamos isso Na missa? Cordeiro de Deus Que tira O pecado Qual é esse O pecado Que Cristo tirou? É essa aversão a Deus A rejeição a Deus A rejeição a Deus O não querer fazer comunhão Com Deus Dos nossos primeiros pais Não é O Cordeiro de Deus Que tira os pecados Do mundo É o que tira O pecado Aquele pecado Que gera Todos os outros pecados Esse grande pecado Que nós chamamos De aversão a Deus Rejeição a Deus Esse pecado Já foi apagado Pelo nosso batismo É o pecado original É o pecado original Consequência do pecado original Depois vem os outros pecados Que para a gente entender Nós podemos chamar de Atos pecaminosos Que são aqueles atos Que nós vamos cometendo Em incongruência Com aquela santidade Que existe em mim São aqueles atos São aquelas atitudes São aqueles comportamentos Que eu vou cometendo Na minha vida Por muitas outras razões Que não o desejo De ofender a Deus A consequência Pode até ser Uma ofensa a Deus Mas a intenção Primeira A razão Que me levou Não é E por que Que então eu peco? Por uma razão Muito simples Infelizmente Por conta Das consequências Dos nossos pecados Originais Todos nós Eu e você Temos feridas Aqui dentro Do nosso coração Que nos levam A cometer Atos pecaminosos Meu irmão Minha irmã Se nós pudéssemos Olhar o nosso coração Nós encontraríamos Muitas coisas Maravilhosas Porque Deus Plantou no nosso coração Grandes sementes De bondade Deus nos fez santos E nos fez bons Mas por conta Das feridas Da consequência Do pecado original Em nós Nós temos Muitas vezes As mesmas atitudes De São Paulo Deixo de fazer As coisas que quero Para fazer As coisas que não Quero Deixo de fazer O bem que eu quero Para fazer o mal Que eu não Quero Por que? Lembra quando Esse mesmo São Paulo Disse a Jesus Senhor em mim Há um espinho Na minha carne Arranca de mim Esse espinho Todos nós Temos esses espinhos Que gritam em nós Espinhos que vêm De situações De relacionamento Familiar De relacionamentos Um com o outro Porque nós somos Pessoas diferentes Quem dera Se todo mundo Concordasse com tudo Quem dera Se todo mundo Fosse afinado Em todas as coisas Mas não Cada um tem Um pensamento Diferente E nesses pensamentos Diferentes Acabam surgindo Embates Acabam surgindo Conflitos E se eu não Souber dirimir Esses conflitos Eu vou tendo A cada dia mais Um coração Coração ferido E essas feridas Do coração Que são a raiz A causa De todos Os nossos pecados Por que Que uma criança Por exemplo De três meses Não comete pecado Ah rapaz Porque para cometer pecado Tem que ter consciência E criança realmente Não tem consciência Mas também Não tem um coração Ferido como o nosso Quem é casado Aqui sabe muito bem Do que eu estou dizendo Quem é casado Aqui levanta a mão Para eu ver Maravilha Muita gente Da igreja Mulheres Vocês que estão casadas Quantas e quantas Vezes Você já Ao longo de toda A vida matrimonial Você ouviu Coisas do seu marido Que você não gostaria De ouvir E que de repente Na hora Você reagiu Como se nada Tivesse acontecido Mas aquilo Marcou o teu coração Marcou o teu coração Porque talvez O teu marido Naquela fala Que ele nem tinha Intenção de te ofender Ele tocou Numa ferida Que você trazia Lá da sua juventude Lá da sua infância De outros relacionamentos Que não foram curados Maridos Maridos Quantas e quantas vezes A sua mulher disse Ou fez Ou deixou de fazer Alguma coisa Que te ofendeu E ela nem teve A intenção disso Mas aconteceu Por quê? Porque você Estava com o coração Ferido E aquela ferida Por aquela atitude Da sua esposa Foi tocada E de novo Gritou Então guarda uma coisa Que eu vou dizer Para você Todos os seus pecados Nascem De feridas Que estão dentro Do seu coração Que não foram curadas Ainda E por isso Meu irmão Minha irmã Eu e você Precisamos Necessitamos Deixar Deus curar O nosso coração A receita Para nós Vencermos Determinados pecados É única É a cura Do nosso coração É a cura Daquelas feridas Que nos levam A pecar Enquanto Essas feridas Não forem curadas Nós vamos ter 60, 70, 80, 90 anos E vamos cometer Os mesmíssimos pecados Porque a ferida Está aberta Deixa eu fazer Um parênteses aqui Quais são os pecados Que você tem cometido Só pensa Não fala não Porque ninguém aí É padre Para receber A sua confissão Quais são os pecados Que você tem cometido Sabe por que esses pecados Você fala assim Eu luto, eu luto, eu luto Quanto pecado E sempre estou caindo nele Quais são eles Ou você já confessou 10, 15, 20 Você há anos Confessa esse mesmo pecado E sempre cai Qual é Dá um segundo passo Olha quando esse pecado Começa a acontecer Olha quando esse pecado Começa a aparecer Na sua vida Você vai encontrar Exatamente o que eu estou Te dizendo Uma razão lá atrás Que ainda Não foi curada E você precisa Me permita dizer Dizendo para você Estou dizendo para mim Você precisa Deixar Deus Vamos curar E sabe o que acontece No sacramento da confissão Uma coisa linda Nós voltamos A origem Daquilo que Deus Sonhou para nós Que meu irmão Minha irmã Uma coisa é o que Deus te fez Outra coisa É o que você Desculpa usar Essa expressão Mas é O que você Se tornou Por conta Da história De vida Que você teve Por conta Da história De vida Que eu tive Olha se eu desse Um papel agora Na sua mão Uma caneta E dissesse assim Escreva Todos os sonhos Que você teve Na sua vida Garanta Você vai escrever Um monte de sonho Que você teve Que nunca realizou E isso foi Acumulando 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 Por que Jesus Diz no Evangelho Hoje Vinde a mim Vós todos Que estáis Cansados E fatigados Meu irmão Se a vida É a coisa mais Maravilhosa Que nós temos Se a vida É o grande presente De Deus Para nós Se a vida É o grande Dom De Deus Para nós Por que Que nós Nos cansamos De viver Por que Que existem Aí Jovens À beira De suicídio À beira De tirar A vida Cansados De viver Por que Se a vida É a coisa Mais maravilhosa Que existe E não tem Outra coisa Melhor Do que a vida Por que Que existe Por que Que existem Tantas pessoas Cansadas De viver Hoje Porque estão Vivendo uma vida Que não é a que Deus preparou Não é a que Deus sonhou Estão se deixando Muitas vezes Levar por feridas Que não deixaram Deus curar E aí você Vem para a igreja Católica A igreja católica Te diz A igreja Te oferece Um canal De cura Que se chama Sacramento Da confissão Deixa Deus Te curar No sacramento Da confissão Primeira coisa Da causa Dos nossos pecados As feridas Que nós trazemos Dentro do nosso coração Segunda causa Dos nossos pecados Nós pecamos Porque somos Pessoas Livres Livres Posso dizer uma coisa Para você Todos os pecados Que você cometeu Na sua vida Nenhum deles Foi cometido Pelo diabo Pelo demônio Sabia disso? Todos os pecados Que você teve Que você já cometeu Foi você Que cometeu Não foi o diabo Não foi o demônio O demônio sim Ele usou Daquela ferida Que você não deixou Corar Para te levar A uma tentação E olha meu irmão Me permita te dizer Uma coisa Minha irmã O diabo Te conhece Ele está À espreita Da sua vida Esperando O momento oportuno Para chegar De novo E dizer Alá Olha aquela ferida No seu coração Está doendo De novo Olha lá O seu marido Está mexendo De novo Olha lá Sua esposa Está mexendo De novo O seu filho Está mexendo A sua ferida Por que eu falo Disso? Olha a tentação De Jesus No deserto O que aconteceu Naqueles 40 dias? Jesus Jejuou 40 dias E 40 noites E depois que já Estava com fome Estava cansado O diabo Se aproximou E realizou A tentação Qual foi A grande tentação Que Jesus Sofreu no deserto Você saberia me dizer? Algumas pessoas Dizem assim Padre A grande tentação De Jesus Foi Não ter Foi ter usado O poder Ou melhor Não ter usado O poder Para transformar A pedra em pão Ou ter se saltado Daquele lado Não O diabo Sabia que Jesus Não ia Pular daquele monte O diabo sabia Que Jesus Não tentaria A Deus O diabo sabia Que Jesus Tinha a consciência De que não só De pão Vive o homem Todas as tentações Que o diabo Imperou sobre Jesus Cristo Partiu de uma única Coisa Da consciência Da identidade Que Jesus Cristo Tinha De que ele Era o filho De Deus Se você pegar o texto Agora você vai ver lá Todas as vezes Que o diabo Vai falar com Jesus Ele vai dizer assim Se tu és o filho de Deus Pula daqui até lá Que Deus vai mandar um anjo Para te salvar Se tu és o filho de Deus Pega esta pedra E transforma em pão E mata a sua fome Se tu és o filho De Deus O que significa isso? Todas as tentações Que nós sofremos Querem tirar de nós A consciência De que nós somos Filhos De Deus Em outras palavras Quando o diabo Chegar perto de você Quando o demônio Chegar perto de você Para fazer uma tentação Ele vai dizer assim Para você Escuta Que pai é esse Do céu que você tem Que deixa você Passar por essa situação Que Deus pai É esse que você tem Que permite Que o teu marido Te traia Que permite Que o teu filho Use drogas Que pai é esse Que você tem No céu Que permite Que o seu colega De trabalho Venha tentando Levar você Para o adultério E aí você vai pensar Não realmente Se Deus fosse Meu pai E se eu fosse Realmente um filho Amado de Deus Deus não permitiria Isso Tentação está feita Mas por que Que Jesus venceu Porque ele tinha Consciência De que o amor Do pai Era Incondicional Jesus venceu Todas as tentações Porque ele Sabia Sentia E tinha Experimentado A sua condição De Filho De Deus Meu irmão Meu irmão Hoje nós precisamos Tomar essa consciência Eu sou Filho De Deus E nada E ninguém Pode tirar De mim Esta consciência De que eu Sou Filho De Deus Quando eu Tomo Consciência Dessa verdade Eu vou usar Então a minha Liberdade Muito bem Porque eu não Vou ter motivos Para poder Me arriscar Numa aventura Que não vai me levar A nada Eu não vou ter Motivos Para poder Me arriscar Numa situação Que vai ser Destrutiva Para a minha Vida Para a minha Saúde Para o meu Casamento Para a minha Família Para o meu Trabalho Porque eu Tenho um Pai Que me Ama Jesus Cristo Venceu O pecado Não porque Ele era Deus Não se esqueça Disso Jesus Aqui na Terra Usou a Sua Humanidade Não a Sua Divindade Jesus Jesus Cristo Não pecou Porque ele Soube Usar Bem A sua Liberdade Meu irmão Minha irmã Entenda uma Coisa A mesma Liberdade Que Deus Te dá Que te Possibilita Decidir-se Pelo Pecado É a Mesmíssima Liberdade Que te dá Todas as Condições Para se Decidir Pelo Não Pecado Não é Outra Liberdade Aqueles Que se Recusam A pecar Não são Mais Fortes Do que Você Eles Têm A mesma Liberdade Que Você E você Tem A mesma Liberdade Que Eles O que Talvez Possa Ser Diferente É a Consciência Que a Gente Tem De ser Filho De Deus De Não Querer Ofender O Pai De Fazer De Tudo Para Fazer A Vontade Do Pai Talvez Essa Seja A Diferença Mas Mesmo Que eu E você Tenhamos Cometido Nossos Pecados Esse Deus Que nos Ama E que Não Nos Quer Perder De Jeito Nenhum Nos Oferece O Sacramento Da Reconciliação Nos Dá A Oportunidade De Nós Confessarmos Os Nossos Pecados Por 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 Para 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 Pensar Porque Todo Mundo Eu E Você Podemos Entrar Num Caminho De Mudança De Vida Nada Na Sua Vida Meu Irmão Está Fechado Nada Tudo Tudo Pode Ser Transformado Na Sua Vida Todos Nós Temos Condições De Sair De Santos Que Cometem Pecados Para Chegarmos A Condição De Santos Que Não Cometem Pecados Essa História De Que A Carne É Fraca Esquece Ela É Fraca Para Quem Não Se Alimenta Do Corpo E Sangue De Cristo Ela É Fraca Para Quem Não Se Alimenta Da Oração Ela É Uma Carne Que Realmente Não Busca O Senhor Que Não Comunga O Senhor Que Não Ora Que Não Se Coloca Na Presença Do Senhor Que Não Reconhece Seu Pequenês Sim Ela É Fraca E Não Precisa Nem De Muita Tentação Um Sopro Derruba Mas Uma Carne Que Se Sustenta Da Eucaristia Da Palavra Da Oração E Mais Ainda Uma Carne Que Se Sustenta De Um Desejo De Céu De Ir Para O Céu Não É Derrubada De Qualquer Jeito Não Não É Me Permito Uma Terceira Pergunta Que Tipo De Carne É Você Uma Carne Fraca Que Um Suprinho Qualquer Que Não Precisa Nem Ser Muito Forte Já Derruba Ou É Uma Carne Que Resiste Que Resiste Eu Não Sei Que Tipo De Carne Você É Mas Eu Vou Te Dizer Uma Coisa Você Tem Um Deus Que Hoje Está Olhando Para Você Você Tem Um Deus Que Hoje Conhece O Seu Coração Mais Do Que Ninguém E Que Está Disposto A Te Dizer Se Você Quiser Eu Te Alimento Eu Te Sustento Por Isso Nós Estamos Na Santa Missa A Eucaristia É sim A celebração Do mistério Pascal De Cristo A Eucaristia É sim A concentração De Todo Evento Crístico Que Vem Desde Da Encarnação De Nosso Senhor No Seio Virginal De Maria Até A Sua Ressurreição E Ascensão Esse Encarnação Esse Evento Crístico Que Nos Garantiu A Remissão Perdão Dos Nossos Pecados E A Reconciliação Com Pai Está Acontecendo Agora Agora Nós Estamos Na Mangedora Agora Nós Estamos No Calvário Agora Nós Estamos No Sepulcro Aberto Agora Nós Estamos Na Ascensão Do Senhor Tudo Está Acontecendo Agora Por Esse Mistério Maravilhoso Chamado Santa Miss Chamado Eucaristia Lembra Quando Moisés Chega Diante De Deus E Diz Assim Senhor Qual É O Seu Nome Porque As Pessoas Lá Embaixo Estão Me Perguntando Toda Vez Que Eu Desço Ele Vai Dizer Assim Quem É Ele Qual O Nome Dele Que Deus Responde Para Moisés Diga Para Aquele Povo Que Eu Sou Deus De Abraão Deus De Isaac De Jacó O Deus Que Te Enviou Eu Sou O Que Sou O Que Significa Isso Quando Deus Vai Dizer Eu Sou O Que Sou Primeira Coisa Deus Não Se Deu Um Nome Porque Um Nome Fecha A Pessoa Se Deus Dicesse Assim Por Exemplo Eu Sou João Você Nunca poderia Chamar Deus De Francisco De José Está Entendendo O que estou Querendo dizer João É só João Não É Francisco Então Deus Vai dizer Não Não precisa Dar um Nome Porque Eu sou Aquele Que Vai Acontecendo Na sua Vida Eu sou Aquele Que Diante Das Circunstâncias Da sua Vida Estarei Lá Eu sou Aquele Que Diante Da tua Fraqueza Estarei Com as Mãos Estendidas Para Te Levantar Eu sou Aquele Que Quando Você Estiver Chorando Porque A cruz Estiver Pesada Demais Eu Estarei Do teu Lado Te Consolando Enxergando As Suas Lágrimas Eu Sou Aquele Que Quando Você Achar Que Não Tem Mais Saída Eu Estarei Abrindo Uma Porta Diante De Você Mostrando Que Para mim Não Há Ponto Final Na Sua História Quando Deus Diz Eu Sou O Que Eu Sou Ele Está Dizendo Eu Estou Eu Sou Aquele Que Dentro Da Sua Vida Será Aquela Mão Que Vai Te Sustentar Na Hora Que Você Mais Precisar E Na Hora Que Você Não Precisar Eu Continuarei Lá Para Participar Da Sua Alegria E Da Sua Conquista Isso Quer Dizer O Que Deus Ele É Amplo É Um Deus Que Se Dá Nós No Perdão Do Confessionário É Um Deus Que Se Dá A Nós No Altar Da Eucaristia Sabe Para Nós Que Somos Católicos Não Há Um Testemunho Maior Que Nós Podemos Dar A Deus De Que Nós Cremos Nele E De Que Nós O Amamos Incondicionalmente Do Que Aquele Testemunho Que A Gente Dá Quando A Gente Está Numa Santa Miss Deixa Me Partilhar Uma Coisa Que Eu Acho Bonito Eu Padre Acho Bonito Quando Eu Vejo Na Miss Eu Sou Apaixonado Pela Fila De Comunhão Claro Que Agora Por Quando A Pandemia A distribuição Da Comunhão Está Diferente Mas Eu Acho Lindo Porque Quando Se Faz Uma Fila De Comunhão É O mesmo Cristo que Se Dá A Todo Tipo de gente Já reparou Isso Jesus Na Eucaristia Ele Não Faz Seleção De Pessoas Ele Não Se Dá Só Para O Bonito Para O Cheiroso Ele Se Dá Para O Feio Para Não Cheiroso Para Magro Para Gordo Ele Se Dá A Todos É É Um Deus Que Diz Eu Estou Aqui Para Todos Por Isso Tomai Todos Vós E Comei Tomai Todos Vós E Bebei É Um Testemunho De Fé De Quem Acredita Nesse Deus Que Se Dá É Um Testemunho De Amor Por Esse Deus Que Se Entrega A Nós No Altar E Que Se Diz Aqui Eu Estou Aqui É Um Testemunho De Quem Acredita Que Deus Pode Fazer Todas As Coisas Que Meu Irmão Você Já Percebeu O Que Você Oferece Na Santa Missa A Tua Vida A Tua Oferta Ela Está Representada Estão Representadas Naquele Pão E Naquele Vinho Que Se Coloca No Altar Por Que Pão E Vinho Como Que Se Faz Um Pão Alguém Aqui Já Fez Fazer Ser Sovado Não é Isso Quanto Mais Sova Quanto Mais Pancada O Pão Leva Mais Macia E Mais Fina Fica Massa Como Que Faz Vinho Vinho É Triturado É Pisado Quanto Mais Pisado Quanto Mais Triturado Quanto Mais Machucado Melhor Sai O Vinho O Pão Representa Todas As Pancadas Que Você Levou Na Sua Vida O Vinho Representa Todas Seja De Quem For E Por Que Motivo Tenha Sido Nós Oferecemos A Deus No Altar Esse Nada Nos Mas Deus Devolve O Que O Corpo E O Sangue Do Seu Filho Olha Que Coisa Linda Participar De Uma Santa Missa É Fazer Um Intercâmbio Com Deus É Fazer Um Câmbio Com Deus Um Câmbio Eu Dou Meu Nada E Deus Nos Dá O Seu Tudo E O Tudo De Deus Se Chama Jesus Cristo O Tudo De Deus Se Chama Filho Unigênito O Tudo De Deus Se Chama Aquele Que No Jordão E No Tabor Deus Disse Esse É O Meu Filho Muito Amado No Qual Eu Coloco A Minha Alegria Você Dá Um Pão Amassado Um Vinho Pisado E Deus Te Dá O Corpo O Sangue A Alma E Esse Corpo Eucarístico Esse Corpo Pascal Posso dizer Uma coisa Para você Me Permita Dizer Isso Se Daqui Para Frente Até O Último Dia Da Sua Vida Deus Não Fizer Mais Nada Por Você Se De Hoje Até O Último Dia Da Sua Vida Deus Não Te Der Nenhum Milagre Nenhuma Graça Nenhuma Benção Se Deus Nunca Mais Atendeu Teus Pedidos Mas Se Você Você Estará Recebendo O Tudo Que Deus Pode E Quer Te Dar Porque Eucaristia É isso Eucaristia É o Pai Dando A Nós Tudo O Que É E o Que Nós Necessitamos No Seu Filho Jesus Meus Irmãos Minhas Irmãs Eu Só Queria Dizer Uma Coisa Para Vocês Quando Eu Falei Das Feridas Do Coração Quando Eu Falei Da Liberdade Que Nós Temos Eu Não Quis Amenizar Os Pecados E As Suas Consequências Na Nossa Vida Quando Eu Falei Da Eucaristia Que Nós Damos O Nada E Deus Nos Dá O Seu Tudo Eu Não Quis Amenizar O Que Significa Tudo isso Mas Eu Quis Dizer Para Você O Seguinte É Totalmente Possível Nós Vencermos Os Pecados Na Nossa Vida É Totalmente Possível Nós Superarmos Todas As Tentações E É Totalmente Possível Nós Sermos Santos Sim Nesta Vida Porque É Nesta Vida Que Nós Devemos Ser Santos Porque Nós Temos Um Deus Que É Maior Que Tudo É Um Deus Que Transforma Todas As Coisas Só Não É Santo Quem Não Quer Se Eu Não Sou Santo Não É Porque Deus Não Vem Em Meu Socorro É Porque Eu Sou Sem Vergonha Demais No Abraço Que Deus Me Dá Se Você Não É Santo O Suficiente Pode Ter Certeza De Uma Coisa Não É Porque Deus Não Está Dando Você Todos Os Recursos E Todas As Condições Necessárias Quero Convidar Você Ia ficar De Pé Agora A Fechar Um Pouquinhos Teus Olhos Coloca Sua Mão Sobre O Seu Coração Se Eu Disse Para Vocês E É Verdade Que Os Pecados Nascem Das Feridas Do Coração É Hora De Você Deixar Deus Então Curar Ele Já Está Curando Viu Mesmo Que Você Não Tivesse Dito A Ele Senhor Cura O Cora Senhor Restaura Minha Vida Ele Está Te Curando Sim Então Deixa Deus Completar Esta Obra Que Ele Iniciou Agora Deixa Deus Agir Eu Sou O Que Sou Sou Um Deus De Amor Estou Aqui Para Te Curar Eu Sou O Que Sou Sou Um Deus De Amor Estou Aqui Para Te Curar Vem A Me Dá-me Tuas Tristezas Tuas Dores E O Teu Coração Vem A Vem A Tuas Tristezas Tuas Dores E O Teu Coração Te Amo És Precioso Teu Nome Gravado Está Em Minhas Mãos Te Amo Es Precioso Teu nome Gravado Está Em Minhas Mãos Te Amo Escuta Isso És Precioso Te Amo És Precioso Teu Teu nome Gravado Está Em Minhas Mãos Te Amo És Precioso Teu nome Gravado Está Em Minhas Mãos Estenda Sua Mão Para Este Altar E Diga Assim Comigo Senhor Jesus Eu Recebo Sim Toda Cura Que O Senhor Realizou Em Mim Nesta Tarde E Eu Sei Que Pela Tua Eucaristia Teu Corpo Sangue Alma Divindade Esta Cura Se Plenificará Em Mim Am 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 Am